Olá, estamos iniciando mais um retrato público de hoje. O bate-papo hoje vai ser com a vereadora Maria Rita Pidutra, do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que há pouco tempo teve de aniversário, vereadora. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir falar um pouco mais dessa sua nova passagem aqui pela Câmara de Vereadores. Então, eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade também, quero cumprimentar os telespectadores que estão assistindo nessa hora. É sempre um prazer, uma honra de nós também darmos um pouco da nossa contribuição e falarmos um pouco de como a gente está pensando a política local. Vereadora, a senhora fica até quando nessa sua nova passagem aqui pela Câmara de Vereadores? Até qual vai ser o seu período? Sim, 30 dias. 30 dias. O doutor Werner se licenciou, ele ia fazer uma viagem, mas ele agora ainda está por aqui, não sei se já viajou ou não. Mas, quando eu fui convidada para concorrer, isso foi um acordo do partido aqui em Santa Maria. Então, foi acordado que todos os vereadores que ficassem como suplentes teriam oportunidade sim de revezarem aqui o mandato. Então, é interessante que o mandato é do titular, é do doutor Werner, mas também é compartilhado. Eu também, no caso, eu tenho participação e as nossas pautas, até a gente conversa, mas as nossas pautas, o doutor Werner me dá toda a liberdade para eu seguir as minhas pautas. E nós temos uma equipe ali no gabinete, nota 10, uma equipe excelente que me dá apoio, retaguarda. Vereador, outros suplentes, além da senhora? Não, eu fui a única. A senhora é a única suplente, diplomada. Diplomada, sim. Ok. Vereadora, a senhora, mulher, vereadora negra, traz muitas as pautas, tanto as pautas femininas, quanto a pauta da negritude, quando a senhora ocupa a tribuna, enfim, nos seus posicionamentos. Queria perguntar para a senhora, como é que é olhar para o lado, assim, quando a senhora está sentada ali na sua cadeira, por exemplo, numa sessão, e vê que a grande maioria desse parlamento, como da maioria dos parlamentos do Brasil, é composta por pessoas brancas e homens. Qual é a sensação? Aqui em Santa Maria nós já somos privilegiados, porque eu olho para o lado e eu enxergo a vereadora Lorena, magnífica, e o colega também, o Paulo Ricardo, o professor. Então, nós já somos, em determinado momento, nós somos três representantes negros, e também a questão feminina, no ano passado tinha uma suplente, a Ellen Cabral, então nós estávamos, até brincaram no... Chegou a ter sete mulheres. A casa das sete mulheres, então até é um privilégio, é um privilégio. Agora, a importância de nós estarmos aqui. Aqui é um espaço de poder, aqui é um espaço que tu decide, tu fala sobre a política local, tu propõe políticas, tu avalias o executivo. Então, é um espaço forte. Por que nós não estamos aqui? Porque nós, negros, ainda estamos acostumados, nós ainda votamos nos nossos parentes, os descendentes dos nossos senhores de escravo. É isso. Então, nós votamos em quem? Aquela submissão, aquela introjeção, aquela marca que nós trazemos da escravidão. Permite que nós votemos no nosso antigo escravizador, que está no legislativo, que está no executivo, que está no judiciário, que está no ministério público, que está nas câmaras de vereadores, que está no Senado Federal e está na Câmara Federal. Então, neste momento, nós, enquanto movimento negro, enquanto afro-brasileiros, nós estamos passando por um processo de debate e de construção de autoestima, de construção de representatividade nossa, para entendermos que nós precisamos, sim, estar neste espaço. E eu, quando eu digo que precisamos estar neste espaço, eu não estou pensando que a pessoa tenha que ter um título acadêmico, que seja uma pessoa superpreparada. Nós sabemos das nossas dores. A mulher negra, lá da periferia, semi-analfabeta, que está lá cuidando da sua casa, dando conta dos filhos, ela conhece. E ela tem estratégia, o nosso povo tem estratégias de como sobreviver, de como manter uma casa, como dar comida e alimentar e criar filhos com salário mínimo, de como correr procurando médico na saúde, de como reivindicar outras questões de políticas públicas, como moradia, como saneamento básico e assim por diante. Nós sabemos. Então, nessa última eleição já houve um bom movimento e isso é assustador. Não aqui no nosso caso, ainda em Santa Maria, não bate. A gente não enxerga. Mas Porto Alegre, com cinco vereadores negros, foi um impacto. E meia volta vou ver, há problemas no relacionamento, nos encaminhamentos políticos. Eu acho que nós precisamos entender que agora é momento de nós estarmos ocupando esses espaços e trazendo a nossa voz. E quando eu falo em caristia aqui, parece bobagem, mas eu estou me referindo àquela senhora que tem 20 reais e que vai na bodega lá perto da casa dela e que tenta comprar alguma coisa. O que ela vai comer com 20 reais? Ou ela compra batata doce, ou ela compra aipim, ou compra farinha de milho, sabe? Tem que ter substância, substância, como dizem, né? Ou feijão. Essa coisa de como resolver, isso é muito próprio das pessoas que têm necessidade. Isso mostra o quanto nós somos capazes, o quanto nós negros temos condições, sim, de continuar resistindo. Mas eu acho que hoje o nosso espaço de resistência tem que ser nos espaços de poder. Vereador, a gente, como a senhora falou, nas últimas eleições municipais, não só aqui no Rio Grande do Sul, né? Tivemos aqui um exemplo da eleição do primeiro vereador negro, o vereador Paulo Ricardo, eleito diretamente. A senhora, a vereadora Pastora Lorena, como suplentes, entrando durante o mandato. E também Porto Alegre, eleição de cinco vereadores. Mas a nível do Brasil também se notou uma participação maior nas eleições e uma eleição maior de pessoas, tanto homens quanto mulheres, negros, né? Nos espaços municipais. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, pegando só a questão parlamentar, essa representação ainda é pífia, muito pífia, como também é nos municípios. Os municípios parece que deram uma resposta maior no último pleito. A senhora acha que essa, digamos assim, avanço que teve nas eleições municipais vai se refletir também nas eleições gerais agora desse ano? Olha, eu espero que sim. Até porque depois desse péssimo governo Bolsonaro, né? que está com os resultados que são assustadores, né? Com mais de 600 mil mortos em função da Covid, com esse desgoverno que nós estamos vendo, né? Com essa mistura de religião com política, com esse negacionismo em relação à ciência. Então, o povo entende. O povo lá, eles estão acompanhando. Eu penso que sim, que vai haver mudanças e que os números, os resultados serão melhores. Mais diversidade, né? E a diversidade é a questão étnico-racial, a questão de gênero, a questão de orientação sexual também, né? Nós temos que estar com todos os segmentos representados no nosso poder legislativo, no nosso poder executivo e assim por diante. Vereadora, a senhora recentemente falou da questão, né? Que os negros ainda estão votando nos descendentes dos seus... Dos senhores escravos. Como a senhora avalia, por exemplo, a questão partidária hoje em dia? Porque a gente sabe, e o meio acadêmico debate isso, não só a questão da participação negra na política, mas a participação de mulheres, do público LGBTQIA+, e assim por diante. Essa representatividade na política brasileira, que ainda é muito pífia. Como a senhora avalia o elemento partidário? Os partidos também precisam, principalmente os partidos que defendem essa maior diversidade, colocar na sua ordem do dia, nas suas direções, negros, mulheres, LGBTQIA+, como a senhora avalia isso, ainda está aquém do que deveria ser, né? Não, está muito aquém. Até porque o patriarcado é muito forte, né? O patriarcado, ele difundiu os seus tentáculos por todas as estruturas do Estado, né? Então, ele está por tudo, está na religião, está na política, está na educação, sabe? Então, esse regramento, dando voz e vez para o homem, para o masculino, é muito forte. E aí não é só na questão da política, né? Eles estão por tudo. O que está acontecendo nesse momento? Está havendo um questionamento, está havendo um embate e um recuo. Hoje, nós exigimos, eu acho que a comunidade requer que haja representatividade de todos os segmentos. Hoje a gente fala em diversidade, né? Então, choca. Quando eu, quando nós negros, né? Quando eu chego em qualquer espaço e eu olho para os espaços, a gente, imediatamente, a gente conta quantos negros tem ou quantos indígenas tem ou quantas pessoas com ateias mais escuras tem, sabe? E os partidos políticos, eles vão ter que fazer esse reordenamento. Aqui em Santa Maria, eu não sei quais são, mas houve partidos que não tiveram nem candidatos negros, que é a branquitude representada. Quando tu só tem brancos, tu estás normalizando a branquitude. O regramento, o normal é ser branco. No Brasil é isso, o normal é ser branco. Qualquer coisa que um negro faça, salta os olhos. Saltou. Ah, é anormal. Qualquer problema que acontece, de repente, tu tem uma reação raivosa, tu está cansado, tu é humilhado o tempo todo, tu é desrespeitado o tempo todo, ou no ônibus, ou na faculdade, ou no emprego e assim por diante, tu tens uma reação diferente. Ah, é raivoso. E aí, se é um, no caso do Beto ali, do Carrefour, infelizmente, aí o Beto, matam o Beto asfixiado, o que a branquitude faz? A branquitude bota a folha corrida da polícia dele. Ah, ele fez isso. Não justifica. Matar alguém não justifica. Nós temos, o primeiro direito que nós temos, é direito à vida. Ninguém pode matar ninguém. É isso. Então, eu vejo que os partidos têm que alterarem. E aí, eu posso dizer que eu estou num partido que é presidido por mulheres, que tem no seu conselho a maioria de mulheres, e que é presidido por uma mulher negra. Quer dizer que não estou dizendo, ah, porque o PCdoB já sempre foi, que não é machista. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós estamos passando pela construção, pela mudança, pelo aprendizado. Assim como nós estamos passando, os outros podem fazer a mesma coisa. Vereador, nós temos exemplo com relação à representatividade de mulheres na política. Nós temos um exemplo próximo a nós, que é o da Bolívia, da Argentina, do Chile, agora, que fez uma nova constituinte. Na Bolívia, por exemplo, lá a eleição é lista fechada, o que, segundo os teóricos, aponta uma maior facilidade para essa equidade de gênero, quando as eleições acontecem em lista fechada. Nós, aqui no Brasil, somos lista aberta. E a Bolívia tem uma legislação, um avanço de legislações, que chega à paridade de 50% nesta lista fechada. Hoje, por exemplo, o Senado boliviano tem mais mulheres que homens e mais mulheres presidindo as comissões do Senado. É, eu não sabia. Olha, isso aí a gente se enche de prazer. E também a questão étnico-racial, porque eu acho que são indígenas, né? A senhora acha que experiências latino-americanas como essa podem servir futuramente para o Brasil também? Ah, sim, é lógico que podem. Eu acho que é para esse ponto que nós caminhamos. Ao mesmo tempo, também, eu entendo que, ao lado da representatividade étnica ou de gênero, ou de orientação sexual, tem que ter o comprometimento político, né? Por exemplo, Damares, se é uma Damares, se é um moço aquele que era da Fundação Palmares, né? Não serve para o povo. Tem que ser uma representatividade que fale, que seja a voz da comunidade também, né? Então, nós vamos fazer um casamento harmonioso. Que é a questão da representação substantiva, né? Vereadora, a senhora, recentemente, trazendo agora para esse seu curto espaço, que a senhora ainda está nesse novo ano aqui na Câmara, a senhora iniciou a nossa nova passagem aqui em 1º de abril, A senhora, recentemente, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, pediu vistas de um projeto de lei que tratava da não obrigatoriedade do passaporte vacinal, em resumo. A senhora pediu vistas, uma semana depois, apresentou um parecer contrário a essa não obrigatoriedade, que é um projeto de uma colega sua, da Roberta Leitão. Por que a senhora fez, em resumo, assim, esse parecer contrário a esse projeto? Em primeiro lugar, eu queria me interar, e ainda acho que eu tenho que me interar mais, porque eu não vou mentir, né? Quando eu não estou aqui fora, aqui dentro, eu estou fora com outros projetos, né? E nós temos, assim, aquela fidelidade à ciência, né? Eu não sou uma pessoa negacionista, Então, eu queria entender até que ponto o não uso do passaporte poderia afetar ou não a saúde dos animais. Eu continuo achando que afeta, eu continuo achando que nós deveríamos usar a máscara, até porque tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Supremo Tribunal de Justiça, os dois houve pareceres favoráveis à permanência ao uso da máscara. Só que, na comissão, o vereador Maneco fez um relatório, fez um parecer muito interessante, e ele me trouxe que o parecer dele era mais científico. Então, sabe? Então, eu falo que a minha leitura foi jurídica, e é realmente, né? Uma leitura jurídica, porque a Constituição diz direito à vida. Na Constituição diz, nós temos que preservar a saúde individual e coletiva. Se eu não quiser preservar a minha saúde individual, eu sou obrigada a preservar a saúde da coletividade. Agora, quando a justificativa do vereador, do colega, ele fala em grupo, a ciência falando, eu confesso que eu vou procurar mais, mas não me convenceu. Eu continuo achando que tem que usar máscara, sabe? Que tem que usar máscara. Tem que atender o regramento, é isso, existe um regramento, né? Então, vamos cuidar, porque a gente está pensando, nós estamos felizes. Hoje eu estava me imaginando, lembrando, o que foi o nosso sofrimento há um ano e meio atrás, imaginando que pudesse pessoas morrerem em quantidade, que houvesse necessidade de chegar naqueles caminhões frigoríficos para guardar os corpos. Sabe que, eu não sei, essa ideia me aterroriza, é um pânico. Puxa vida, a universidade está voltando, né? Nós estamos, parece que a comunidade está mais alegre, mais sorrindo. Eu fico feliz, a vida, a gente quer saúde para todos, né? É isso. Mas, eu entendi, eu entendi, li os dois, o projeto, li o relatório, mas eu acho que o meu parecer ainda, eu fico com o meu parecer, sabe? Para mim, não precisaria tramitar. É claro que vai para a votação e a gente sabe que votação, os grupos votam pela ideologia, não se vota pela essência. Só informando aos telespectadores, esse projeto, o projeto do vereador Mané, que foi aprovado por quatro votos a dois, um dos votos contrários foi o seu, né? Sim. Sim, obviamente, porque a senhora apresentou um outro parecer. E agora esse projeto já está apto para ir para a votação que vai. É, e na próxima sessão, acho que é na quinta-feira, que vai ser de manhã, que vai ser na quinta-feira santa, então vai para a sessão que eu pretendo falar. E ontem eu achei que não precisaria falar. Vereadora, a senhora falou também na questão dos indígenas, né? A questão da falta de representatividade também dos indígenas no Brasil. E a senhora, no próximo dia 19, né? Que é comemorado o Dia do Índio, né? Só que a gente vem se acostumando com essa questão das novas nomenclaturas. Nomenclaturas, é indígena. E a questão correta é indígena, né? A senhora vai apresentar um expediente nobre. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse expediente. Ai, que bom! Que bom que eu vou falar um pouquinho para dizer para vocês assistirem. Sabe que eu me emociono? Porque eu fui professora, né? E a gente sempre tem uma relação. Eu também estava ali com a Irmã Lourdes, no Feirão Colonial, e uma relação com os indígenas. E quando eu chego aqui, fui ver, né? No primeiro dia, o que eu vou trabalhar durante esse mês? Ah, dia 19 é o Dia do Índio, né? Porque a gente diz Dia do Índio porque está... Foi... É esse o nome. Mas nós usamos a terminologia indígena. Porque índio é pejorativo, né? É um termo pejorativo. É bugre, sabe? Então, eu pensei assim, vamos fazer um expediente nobre. Nós não podemos trazer as crianças, porque as crianças estão... Os guaranis estão ainda segurando da catapora, eles não podem. E eu não sei se os carigangues poderiam vir, eu acho que não. Mas nós vamos trazer os chefes, lideranças, as professoras. E eu tive uma grata surpresa, um grato presente. Eu recebi um e-mail da Cláudia Moraes, a TUI. Cláudia Moraes é uma artista plástica que ilustrou os meus livros. E ela é filha do reverendo Cláudio, que era lá do colégio Centenário da FAMIS. Falecido há alguns anos. E a Cláudia, ela morou... Eu acho que foi no Xingu. Ela morou mais de 10 anos numa reserva indígena. Ela tem irmãos que são indigenistas. Ela tem esse contato. Isso eu sabia. E ela fez, ela produziu uma revistinha, Nossa Cara de Índio, parece que é isso o nome da revista, com desenhos de diferentes grupos étnicos brasileiros. E ao olhar ali, você vê a diferença, você vê a carinha, sabe? Diferente. Então, ela me disse assim, Rita, eu tenho umas revistinhas e eu posso te ceder. Eu tenho as revistas, que é para pintar, e tenho os livros, que eu não me lembro como é que são os livros. Aí, como o número não é tão grande, o que eu pensei? Eu disse, não, pode me ceder. E eu fiquei pensando, como é que vai ser? Eu vou lá na Esmédia, vou falar com a professora Lúcia, com a secretária. Até vou depois. Então, eu vou fazer a doação, vou dar esses livros para as crianças aqui, para os estudantes das duas escolas. Já falei com as professoras e elas vão levar. Quantos volumes são? Vai dar para ser um... Eu vou ganhar 300 de cada, 600. Então, vai dar para dar um livro para cada estudante. E aqui na Câmara tem um livro que foi publicado, acho que no ano passado, pela lei da Câmara, né? Lei do Livro. Que é um livro sobre Santa Maria. Muito interessante. Eu solicitei a... Eles estão vendo? Da possibilidade de eu também conseguir doar um livro junto. Porque é uma história, é história real. A gente ouve coisas de Santa Maria, quem eram os indígenas que estavam aqui não é, sabe? Não é assim. Tem que ter a realidade. E o livro é uma pesquisa de uma moça que eu acho que fez doutorado na UFSM. Muito lindo. E, então, a gente também está pensando fazer essa doação. Tá certo. Vereadora, infelizmente somos limitados pelo tempo, né? A senhora sabe disso. Ai, eu falo demais. Nós queríamos, mais uma vez, agradecer a sua presença e desejar sucesso aí no seu mandato e sucesso para todos os vereadores da Câmara Legislativa. Isso. A gente quer que todo mundo se saia bem, né? Que seja feliz e que a gente possa construir uma Santa Maria melhor. Tá certo. Muito obrigado. Agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos que por legislações e normativas, desculpe, municipais, o uso da máscara no município de Santa Maria e aqui na Câmara de Vereadores foi flexibilizado. Então, essa é uma decisão que cabe a cada indivíduo. Siga acompanhando a nossa programação através das redes sociais, do nosso canal aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho